Música Cheguei, olha só onde a gente está hoje aqui em Fortaleza no Ceará, terra bonita né Boquinha? É muito linda no Ceará Ah, deixa eu apresentar pra vocês, esse aqui é o Boquinha, um palhaço da Happy Festas Aqui de Fortaleza, animação fera né, que está em todos os melhores aniversários, nas melhores festas infantis Tem que ter Happy Festas E olha só, hoje a gente vai invadir aqui o Marshmallow Caramelo Pra dar de cara com muita gente bonita que veio participar e comemorar o segundo aninho do Davi Filho Vamos girar, vamos ver quem está presente aqui na festa? Vamos, vamos Você vem comigo? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Boquinha E olha só que a gente encontra aqui no meio da festa o Davi Filho, aniversariante junto com a Mãezona Tudo bem Mãezona? Tudo bem Davi Filho Tudo bem Davi Filho? Olha só, o que a Mãezona achou dessa festa? Essa festa está maravilhosa, pena que o Davi Filho não está cooperando muito né meu filho Mas está sensacional, muito bom mesmo, a Happy Festas se garante Que bom, então veio todo mundo que você convidou, veio gente de fora do Rio de Janeiro Gente de fora, prestigiar o Davi Filho Pois é, o Davi Filho quer brincar, até porque aqui no Marshmallow, Caramelo, Boquinha tem muitos brinquedos né? Muitos, muitos, muitos Então ele não quer saber de entrevista, ele não quer saber de comer nada, ele quer brincar Comer, ele quer comer Comer, então vamos lá, deixa ele ver a vontade, valeu Essa é a Mãezona do Davi Filho, vamos girar Vai E a gente está aqui ao lado da Vozona do Davi Filho, a mãe da Dona André Tudo bem Vozona? Tudo bem, tudo bom E aí, o que você achou da festa do seu netão? Linda, maravilhosa E o que você tem para falar para o seu netão, olhando para aquela câmera lá, vai lá, deixa um recadão Ah, o Davi Filho é uma bênção da nossa vida, foi um presente de Deus, viu? Eu amo É bom estar com ele todos os dias? Com certeza Então quando ele nascer, ele disse, vovó, eu vou habitar na sua casa todos os dias da minha vida Ah, Jesus É, que presentão que a filhona deu, né? Olha só, aqui tem um Vozão, vamos atrapalhar o momento do jantar do Vozão, vamos lá, Boquinha Tudo bem Vozão? Tudo bem Pode falar de boca cheia O que você achou do desenvolvimento do Flamengo nessa última Copa aí? Eu sou o Vascaíno Ah, não é que nem o neto? Não, 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 não E o que você achou da festa hoje, do aniversário do Davi Filho? A festa foi excelente, foi muito bem trabalhado, parabéns a todos de uma maneira geral Quem programou a festa e os que participaram dela também É, uma bênção Olhando para a câmera, então, deixa um recadão para o netão Que ele seja muito feliz na vida dele, que ele cresça com Cristo na sua direção E que tudo seja uma bênção Para ele e para a família E olha que mesa legal gente, todo mundo falando chiado, né? O que você está vendo aí, o chiado do pessoal? Cheio, porra de tia O chiado do pessoal? Tô O que você está dizendo, moleque? Ô, moleque duro Pois é, olha só, a gente está aqui com o pessoal que veio direto do 20 de janeiro Pois bem Que a tia do Davi, né? Tudo bem, tia? Tudo bem Olha só, você já está chiando? Não, ainda não Já tem uma aqui fiando já E aí, gostou da festa? Muito boa Estão de parabéns O que você tem para falar para o seu sobrinho do coração? É, é assim, eu não tenho muito contato com ele, mas eu amo de coração e desejo tudo de bom E queria muito mais estar perto, mas não posso, né? Estou longe Legal, aqui tu é tudo no Rio de Janeiro também, né? O pessoal aqui Tudo bem, tiozão? Tudo bem, tudo bem? O que você tem para falar também para o Davi Filho, seu sobrinho? Eu desejo para ele toda sorte de bênçãos Que ele cresça nesse caminho que ele está indo, que ele vai ter bastante sucesso Ah, beleza Tem mais gente no Rio, gente Agora eu vou falar para o pessoal que xia de verdade aqui, né, meu? Ó, vamos falar com o cara que xia aqui, né? E aí, tudo bem com você? Tudo bem É, no estilo de carioca, deixa um recadão para o seu sobrinho, assim, o Davi Filho Davi Filho é bom demais, hein? O garoto, nota 10 Nota 10 Nota 10 Ele vai para a direita ou para a esquerda? Esquerda Esquerda, direita, vai em frente Ah, beleza Você, gostou da festa aqui no Ceará? Ótima festa, estou adorando Então, deixa um recadão para o aniversariante aí, vai lá Davi Filho, feliz aniversário, cara, parabéns Valeu, moleque Ah, é, essa é a galera do Rio de Janeiro, hein? Que veio também visitar Fortaleza, curtir uma praia, claro Participar aqui do Circo do Davi Filho O pessoal do Rio de Janeiro, aí, moleque O Circo do Davi Filho, gente, está bombando, não está boquinha? Demais Ó, só gente bonita, só gente importante Só absurda, pessoal do Rio de Janeiro Demais, moleque É, está muito legal Está muito legal Agora, vamos conversar com o pessoal que está aqui, né? Aproveitando a festa Tudo bem, qual é o seu nome? Gabriel Gabriel, você gostou da festa do Davi Filho? Boa, muito boa O que você achou? Excelente festa Então, olhando para a câmera, deixa um recadão para o aniversariante aí Davi, que sejam muitas festas dessas, que você me convide para todas Tenho certeza que todas vão ser boas que nem essa e eu vou estar presente, com certeza Valeu Olha só, boquinha, a festa está bombando, viu? Está bombando E eu queria encontrar, eu queria encontrar mais gente chique na festa Gente chique, gente chique Vamos lá, tem mais Olha aqui, gente Ela, ela que mata a fome de todo mundo, todos os dias, hein? Brasil feliz é um país sem fome, não é, Jani? Com certeza Quer comer comida gostosa, vai para a oficina do Sabor Avenida Jovita Feitosa Olha o bechão Padre Guerra Padre Guerra 1526 Olha aí Nossa, é o bissef da cidade, eu garanto Olha a hora da propaganda, hein? E aí, você gostou da festa? Linda, belíssima, estão de parabéns Outra sim, só a sua, brevemente Estou olhando para a câmera, manda um recadinho para o Davi Filho Davi, você é muito especial para todos nós, te amo, beijo da tia Jani Olha só, olha o boquinha, você vai lá na oficina do lanche comer de graça, tá bom? Vou dar um almoço para você Vou dar um boquinha lá, vale É, porque é um país feliz, é um país sem fome, é a oficina do lanche Não paga não, para entrar não paga não, só para comer mesmo Vamos girar E olha só, você que está em casa aí, assistindo a gente A gente encontra também, mais uma avó do Davi Filho Tudo bem, Bozora? Tudo ótimo, meu filho O que você achou da festa hoje do seu netão? Maravilhoso, bom demais Nota 10 Então, olhando para a câmera, apresenta suas amigas aí Ah, essa é tia do Davi Filho, é tia avó Essa é tia avó também Tia Torta E esses olhos aí de vocês, é tudo leite de contato? Esse aqui é o charme, não Aqui é nosso, foi Deus que nos deu O meu também, né, mas foi com a cor que eu escolhi É, mano Então, olhando, é, eu sempre privilegio a área Então, manda um recadão para o netão, vai Ah, Davi Filho, eu quero dizer que eu te amo Eu sou a avó mais coruja do mundo Que Deus abençoe E que dê outros aniversários mais e mais igual a esse ou melhor Valeu É, você viu o olho dela, gente? Bom, massa Aqui no Circo do Davi Filho também tem o camarim maluco Olha só Vamos fazer Deixa eu pegar uma plaquinha aqui que combine comigo Olha só Essa daqui combina com a gente? Vai, bate aí, bate aí Ah, é Olha só, ela aqui é o quê? Olha a plaquinha dela Rica, poderosa Isso é tudo isso mesmo? É Ah, então, olha só Olha o pessoal aqui fazendo Pessoal, quando Qual é, qual é aqui? Olha essa plaquinha aqui Como é? Lê a plaquinha Vai É, você é tio também do Davi Filho? Sou O que você tem para dizer para o seu sobrinho? Que eu estou muito feliz por esse momento E eu amo demais o Davi Filho Olha o pessoal aqui batendo foto É o camarim maluco da Happy Festas Leva essa animação para a sua festa, né? Leva, leva lá, leva lá Happy Festas tem um camarim maluco É uma festa bombástica Vamos atrás do paizinho agora? O papai do Davi Filho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Chega Mas esse aqui é o paizão Se o filho dele é Davi Filho O nome dele é? Davi Pai Não Só Davi, mano Davi Pai, mano E aí, seu Davi, tudo bem com você? Tudo ótimo, cara O que você tem? Você gostou da festa? Cara, não poderia ter sido melhor Muito, muito show Gostou da animação da Happy Festas? Ah, cara Como não? Vocês arrebentam Sempre arrebentam Não fala assim que eu acabo acreditando Agora, o que você tem para falar para o seu filhão Segundo aninho aí, seu Davi? Rapaz Que ele continue sendo uma bênção Uma criança saudável Uma criança admirável E que os próximos anos Ele possa continuar a ser esse filho abençoado Legal E ele que torce Flamengo mesmo, né? Com certeza Pelo menos a força, por enquanto O que você tem? Não, não É de coração, velho Será? Ele obriga Você vai ter que ser Flamengo Ele não, papai, é Vasco Obrigado Ele não quer só ser Vasco Ele não Você vai ter que ser Flamengo Mas coração Pois é, vamos lá Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Barber Strike É, ó, dando uma paradinha aqui na mesa dos dois Que já teve aquele momento que todo mundo ataca, ó Já não sobrou quase que nada Sobraram algumas trumpas aqui, ó Ah Ó, vai Renata Cruz aí, né? A chocolateira show Você quer provar? Vou deixar você provar, vai lá Prova aí, prova aí Vamos ver só, vai Tá gostosa? O diretor Vou dar uma pro diretor aqui Vamos pro diretor Ó, 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 ó Ah, come aí, diretor Muito massa, hein? Gostou do chocolate? Mostra isso, a gente almoçando agora Vamos lá, vamos rodar Vamos girar Vamos conhecer mais gente A gente tá na festa aqui do Davi Filho Esse circo Muito massa, hein? Olha só, Boquinha Vamos atrapalhar a conversa aqui de dois intelectuais da festa Aqui, olha só Galera intelectual O que todo mundo tá brincando? Eles tão aqui falando de negócios, de dinheiro e de tudo mais, né? Mal da vida dos outros Ah, é? É Dizem assim, que dois cearenses conversando e tão mangando Cinco cariocas ali e tão tramando alguma coisa Dois que eu acho que eu reuni e ele tá falando da vida dos outros Ah, e aí, você gostou da festa, Marcelo? Você é um artista, rapaz Mas você? Então, olhando pra lá, deixa o recadão aí pro Davi Filho Davi Filho, a gente espera toda a bênção de Deus na vida dele É um menino bem nascido Os pais andam com Deus A família inteira ama Então, a gente espera que o Davi Primeiro, possa seguir a fé dos pais Segundo, que possa crescer essa criança alegre, inteligente que ele é Um beijão pra ele, pra toda a família Ah, muito mais o pastor Marcelo Agora aqui, ó Pastor Alain Pastor Alain, você gostou da festa também? Gostei, gostei, adorei Então, como tio, pastor, deixa um recadão aí pro Davi Ah, bom Bom, eu creio o seguinte O Davi, filho Se ele seguir os ensinamentos do Davi, pai É, meu cunhado Porque eu creio o seguinte O Davi, ele dá bons exemplos Na vida dele, no que ele faz E se Davi acompanhar aquilo que ele faz Ele vai ser um grande homem Eu creio que ele vai ser um grande homem Porque tem um pai que dá bom exemplo Um bom exemplo de marido Um bom exemplo de cunhado Um bom exemplo de filho Eu creio que o Davi vai ser um homem de Deus E vai ser uma alegria muito grande pra família Valeu Essa é a palavra do pastor Alain Vamos girar Rosângela Nobre Que prazer encontrar com você Prazer meu Você gostou da festa? Que circo massa, não? Lindo, muito Circo é sempre bom É, sim E hoje é especial Porque ele é meu primo Ah, é? É, sim Olha que massa Então, o que você achou da festa? Você mesmo como convidada É legal que não precisa dar dois desibíveis, né? É Três, não é? Porque são três Ah, legal Então, pronto Dá só um e é convidado E pronto Você gostou do circo? Gostei Tá muito lindo Deu pra fazer muitos cliques aí? Deu bastante Muita coisa bonita por aqui Pra vocês verem depois no Face A gente posta Como que tem lá? Rosângela Nobre? Rosângela Nobre Fotografia Pronto Vê lá Vai ter lá umas fotos da gente? Também Vou passar todas as suas fotos Pronto Eu quero todas Porque eu fico bonito nessa câmera aí Eu fico muito bonito Emagrece uns quilinhos Sim, fica assim Fica lindo Gente, não fica, Boquinha? Muito lindo nós dois Ah, é de você Pois é Vamos ver mais Você só gosta do acompanhamento? Lindo Agora eu vou fazer Trabalhar contigo Que bom Então deixa um recadão Pro seu primo E pro seu cliente O Davi Que pena que eu não tenho muito Contato com eles Que a vida da gente É muito corrida Mas eu amo O Davi pai É primo legítimo Pai de mãe Então assim É uma família muito querida Eu sou louca por eles E tô aqui pra prestigiar mesmo Porque eu amo minha família Que bom Valeu Essa é a Rosângela Nobre Vê lá no Facebook aí Rosângela Nobre Fotografia Vê as festas Vê os cliques Dessa noite aqui Que tá bombando Apresenta pra gente o trio Você é o? Alex E você é o? Alan e Alex? Dois de irmãos Ah, vem cá Vem cá Uma dupla sertaneja Já quer Vai lá Você sabe cantar a música sertaneja? Nem um pouco E você? Também não Funk? Não É, mano Tinha tudo pra nós Quero o Tchuu Eu quero o Tchuu Não é não É, cara Alan e Alex Pronto Alan e Alex De sertaneja De sertaneja Não entende nada Mas de foto Aí sim Gostou do Ciclo? Muito bom Que bom Quem quiser levar vocês Fala com quem? Rosângela Nobre É, então pronto Liga pra ela Que ela é empresária dos dois Dois fotógrafos Que massa Essa é a equipe que você leva pras festas? Toda vida essa equipe Bom, quem é feio fica bonito Fica Quem é bonito fica mais bonito Fica Então vai lá Olha que equipe massa aqui na festa do Davi Filho Só a gente pôr, hein? Vamos girar Esse é o Marshmallow Caramelo Hoje recebendo o Círculo do Davi Filho Gente, que loucura esse bifé Tem palco Brinquedos de todos os tipos E a criançada pira aqui, viu gente? Porque é muito brinquedo, viu? É muito brinquedo Marshmallow Caramelo Deixa eu conversar com ela aqui, ó Vem cá, vem cá Você, vem cá Vem cá Qual que é o seu nome? É Isabela Você gostou de hoje da festa? Gostei Então olhando pra câmera O que você tem pra falar pro Davi Filho? Eu tenho um desejo pra ele O que você deseja? É porque que ele é muito saudável Porque ele é muito poderoso Amém Aê, então você deseja muita saúde Muito poder pra ele, é isso? É Canta uma música pra ele, vai Aê, valeu, vai curtir Vai curtir a festa Vai curtir a festa A criançada pira aqui no Marshmallow Caramelo Em Fortaleza E continuando aqui no Circo do Davi Filho A gente tá aqui ao lado do Doutor Paulo O chefe da mãe do aniversário Tudo bem, Doutor Paulo? Tudo bem, tudo jóia Você gostou da festa aí do Circo do Davi Filho? Muito legal a festa Estão de parabéns A festa é muito legal Mas quem é jornalista é minha namorada Ah, então deixa eu pegar aqui a namorada do Doutor Paulo Deixa eu falar com ela Qual o seu nome? Débora Débora, como jornalista O que você achou dessa festa? Festa muito animada Muito legal, muito bacana A criançada curtiu bastante Acho que os adultos e as crianças também aproveitaram muito A animação foi maravilhosa também E bom, olha só Tudo tava delicioso A comida, a animação, os brinquedos, as brincadeiras Muito bacana E as guloseimas também Também Deixa um recadão pro aniversariante então Davi A gente quer deixar esse registro Eu e o Paulo pra você Felicitações pelos seus dois anos de vida Que venham muitos e muitos outros Com muita saúde e muita paz pra você E pros seus pais e toda a sua família Parabéns Ó, até ela que era pra ter substituído a Fátima Bernardes Rei de Globo Valeu Olha só gente A gente vai ficando por aqui Direto do Marshmallow Caramelo Em Fortaleza E a gente espera te ver Numa próxima festa Chama a Happy Fest Que a gente vai com todo prazer Entrevistar todo mundo Animar todo mundo Até porque Brincar em serviço É a nossa especialidade Não é isso mesmo diretor? É Valeu E a gente vai ficando por aqui 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 E a gente vai ficando por aqui